Fala galera, tudo bem com vocês? Seguinte, meu nome é Matheus Nunes, eu sou aqui de São Luís do Maranhão, eu tenho 21 anos e estou agora participando desse concurso que eu achei muito irado. Até porque eu amo música e meu sonho é viver exatamente disso. Então agora eu vou estar dando uma palhinha pra vocês. Às vezes eu acopo assim Com furanão dentro de mim Perdido, carente Querendo uma resposta Impossível não lembrar Do nosso amor, da trajetória Tatuou meu coração E minha vida fez história Fomos um casal de invejar Nós tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Duvido que não tenha Nenhuma voltinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Se existe amor Esquece a vaidade Valeu!